Olá, olá! Voltamos para a parte 2 do Tão Prometido Perguntas e Respostas com Nômades Digitais, sobre Nômades Digitais, sobre o visto de Nômades Digitais, que eu sei que você que está aí do lado, estava aguardando ansiosamente para a gente poder conversar e terminar aqui as perguntinhas que eu prometi no último vídeo. E se você acabou de cair de paraquedas aqui, muito prazer, eu sou Raquel Ebreata, sou advogada, vivo em Portugal desde 2014, quando eu vim fazer mestrado, me apaixonei perdidamente em Portugal. Mãe, cancela, não volto mais para o Brasil. E cá estou, há quase 10 anos, poderia ter voltado? Poderia, hoje já tenho nacionalidade portuguesa, mas resolvi permanecer. Abri o escritório com outras duas sócias, então hoje já existe aí o Andreata Becker, Bandeira de Sal, um escritório de advocacia especializado em vários assuntos, mas entre eles direito imigratório. Para você que está em qualquer lugar do mundo e deseja viver legalmente em Portugal, aonde é que está a legislação que vai te receber? É aqui em Portugal, nós somos especialistas nesse assunto. Dentre tantas pessoas que eu atendo, eu dou um público alto de Nômades Digitais, e por isso eu fiz um vídeo de perguntas e respostas. A parte 1 foi postada semana passada, ou seja, aqui embaixo na descrição e no cardzinho você vai encontrar a parte 1 do vídeo, que responde algumas perguntas legais, mas a parte 1 e 2 são independentes, são perguntas e respostas. Então você pode começar aqui e depois voltar lá no vídeo da semana passada para continuar aí o seu estudo sobre esse tema, porque eu fiz um compilado das principais perguntas que eu recebo da minha audiência, tanto no Instagram quanto aqui no próprio YouTube e nas consultorias que eu faço, que o pessoal traz sempre os mesmos questionamentos. Então eu falei, dessa vez eu vou gravar um vídeo, apesar dos inúmeros conteúdos que já existem nesse canal sobre Nômades Digital, um vídeo de perguntinhas e respostas. Então solta a limita que a gente já volta. Voltamos aí com o nosso vídeo, mas antes, por favor, conto com a sua colaboração para deixar o seu like, para comentar que vídeo espetacular, aprendi muito. Comenta aqui embaixo, tá? Envia esse vídeo para um amigo, para as pessoas aí que você deseja trazer com você para Portugal, aquele amigo que também é nômade, que estava considerando se valia ou não valia a pena. A gente vai conversar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre alguns aspectos, sobre o visto de Nômade Digital, e espero que esses aspectos animem você, sua família, a solicitarem sim esse visto e virem para Portugal viver legalmente aqui, que vale muito a pena. Eu, pelo menos, gosto, vale a pena para mim, mas eu também tenho um vídeo aqui no canal para saber se para você vale ou se não vale a pena. Recomendo que você assista o outro vídeo que eu gastei, que eu gastei não, que eu gravei sobre esse tema. Gente do céu, segunda-feira hoje eu já estou falando, estou trocado. Vamos lá, gente. Quanto eu preciso comprovar de meia de subsistência para fazer o meu visto de nômade, principalmente se eu estiver trazendo a minha família comigo? Então, sou eu e minha esposa, né? Isso foi uma pergunta feita por um seguidor, e, na verdade, feita por todos os clientes que fazem consultoria comigo. Eu e minha esposa, a gente quer ir para Portugal. O meio de subsistência que eu preciso comprovar, então, se são quatro salários mínimos por mês nos últimos três meses, para mim, então, metade de quatro são dois, somada quatro dá seis. Então, quer dizer que o Nômade Digital precisa de seis salários mínimos por mês para fazer a comprovação do meio de subsistência naquela regra do mais 50%? Ah, essa pergunta é muito famosa, gente. E eu vou te dizer, não, isso não é verdade. Sabe por quê? Porque uma coisa é a lei de estrangeiros, que determinou a linha de corte para o nômade. Então, a pessoa que vai aplicar para o nômade, ela precisa fazer a comprovação, igual eu expliquei no vídeo na parte 1. Não vou explicar de novo, tá? Senão o povo me mata. Quem está assistindo parte 1 e 2, me mata. Fala, bora, repetitiva essa menina, né? Enfim, o povo já me xinga aqui, falando que eu sou repetitiva às vezes. Mas, vamos a isso, né? A gente está aceitando críticas. Fazer o quê? Faz parte, né? Nem sempre a gente... A gente gostaria de ser elogiada, mas nem sempre é assim que funciona. Preciso, então? A resposta é não. Porque uma coisa é a lei de estrangeiros, que vai determinar essa linha de corte. Outra coisa é a decreto regulamentar, que fala exclusivamente sobre os meios de subsistência. O meio de subsistência, ele está em outra legislação que dita que uma pessoa, para viver em Portugal, para comprovar o meio de subsistência, a comprovação tem que ser feita em todos os vistos. Não tem nenhum visto que você não tem que comprovar a subsistência. A subsistência tem que ser feita para um salário mínimo, para o primeiro requerente, mais 50% para cada adulto que ele for trazer com ele, ou for fazer reagrupamento familiar, mais 30% para cada menor. E aí essa legislação vai dizer quem são as pessoas que podem reagrupar, certo? Vai dizer como é que se comprova esses valores. Eu vou comprovar em uma conta bancária? Eu vou comprovar através de rendimentos periódicos estáveis e regulares? Então, cada tipo de visto poderá ter especificidades quanto à comprovação dos meios de subsistência. Voltando à nossa atenção para o visto de norma digital, esse visto não há exigência legal e, por enquanto, nem procedimental, de que a comprovação tem que ser obrigatoriamente realizada através de uma conta bancária. Não. Porque a gente sabe que o visto D7, o visto de empreendedor, existem vistos específicos que não dão outra chance. Ou você comprova através de 12 meses de sobrevivência numa conta bancária portuguesa, ou você não pede o visto, porque é obrigatório que a comprovação de subsistência seja dessa forma. No visto de norma de não existe essa obrigatoriedade fixa. Então, você pode tanto abrir uma conta bancária e colocar 12 meses para você e fazer os cálculos para o restante da família que você deseja trazer e colocar também esse valor em conta, ou você pode comprovar através de rendimentos estáveis, periódicos e regulares. Se você presta serviço há muito tempo para uma empresa, tem um contrato que vai perdurar ao longo do tempo e os seus recebimentos como nômade são periódicos, estáveis e regulares, então você pode utilizar desses rendimentos para fazer a comprovação do meio de subsistência. Se, por acaso, os seus sentimentos não são estáveis, não são periódicos e não são regulares, então você vai precisar ter a conta bancária, porque a conta bancária é o top das comprovações, daquela incontestável. O restante já é um viés mais subjetivo. O que eu quero dizer com isso? O que é periódico, estável e regular não é tão objetivo quanto uma conta bancária com X de dinheiro e vai depender da visão de quem vai analisar o seu pedido de visto. Então, sempre comprove, sempre desenhe muito bem a sua estratégia quando você for solicitar o seu visto, justamente para não dar margem para pensamentos contrários àquilo que você deseja provar no seu processo. Isso é muito importante, tá? Mas a comprovação do meio de subsistência não tem nada a ver com o valor do salário para a linha de corte do nômade. Tem a ver com o salário mínimo de Portugal. É um salário para o requerente, 50% a mais para cada adulto e 30% a mais para cada menor que esteja envolvido nesse processo. Beleza, gente? Outra perguntinha. Onde é feita a solicitação do visto? Para quem está no Brasil, a solicitação é feita, na verdade, assim, vamos lá, para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Visto é sempre no país de origem ou aonde o requerente tem a residência legal. Então, é sempre no consulado português de algum lugar do mundo, nunca em Portugal. Não existe visto solicitado de Portugal. Em Portugal, você solicita autorização de residência. Só que para vir para Portugal pedir autorização de residência, se você sai do Brasil com intenção de viver em Portugal, você precisa ter um visto prévio. Aí, depois que esse visto for concedido, você vai chegar em Portugal e vai ter acesso à autorização de residência. Ok? É assim que funciona. Para quem está no Brasil hoje, a gente tem a VFS Global, que é uma empresa terceirizada, prestadora de serviços, que é parceira oficial do Ministério de Negócios Estrangeiros em Portugal, que é o grande chefão responsável por todos os consulados e processos de visto. E essa empresa faz a triagem da documentação. A gente envia tudo por correio, a gente quem? O requerente, a pessoa que estiver solicitando o visto, ela vai enviar toda a documentação dela, inclusive passaporte original mesmo, dentro de um envelope, para a VFS, para o centro de solicitações. A VFS vai fazer a triagem inicial dos documentos, ver se está tudo ali, botar tudo do jeitinho que tem que ser e enviar esse processo para o consulado. A partir desse momento, é gerado um código. Cada processo leva um código. Mesmo que você esteja fazendo o acompanhamento familiar, cada membro da família vai ter um código de acompanhamento do seu processo de visto. Fiquem atentos com isso. Há rumores de pessoas que mandaram um visto, receberam um único código, acharam que estava tudo certo, e depois receberam só o processo principal e os familiares, tudo devolvido sem análise, sem nada, porque a VFS é lá o que fez com os processos, não mandou para o lado nenhum. Enfim, gente, a VFS é olhos abertos, muita atenção, e pega, assim, enfim, o vídeo não é sobre isso, não vou me interessar. Mas, finalmente, tem sido muito difícil, gente, muito difícil manter a calma. Mas é isso aí, vamos lá. É muita confusão que esse povo faz, mas hoje em dia a gente não tem como não passar pela VFS para fazer a nossa solicitação de visto se a gente vai pelo Brasil. E pasme, em outros lugares do mundo também, tá, gente? Quem está nos Estados Unidos também tem VFS para fazer solicitação. Então, é isso, é a gente lidar com os problemas e lidar com as coisas que podem acontecer e ficar sempre de olhos muito abertos, não dormir durante o processo, enquanto o seu processo não estiver no consulado, mesmo depois que esteja no consulado, atenção, redobrada a tudo, ok? Porque as chances de você ter problema, hoje, a concentração maior de problema que a gente tem é na VFS mesmo, tá? Essa empresa espetacular. Então, vamos lá. Uma vez que o seu processo foi para a VFS, da VFS foi para o consulado, depois você vai receber de volta apenas o passaporte, ok? Porque você não vai receber o restante da sua documentação. Então, não envie para a VFS documentos que você queira ter de volta com você. Envie apenas o que é necessário, de forma estratégica para o seu visto, mas saiba que nenhum daqueles documentos voltará para a sua mão. Próxima pergunta. Ah, essa pergunta é muito boa, né? Precisa declarar imposto de renda no Brasil ou em Portugal? Como é que fica essa questão tributária para os nomes digitais? Vamos lá, gente. Uma pessoa, à luz da legislação brasileira e à luz da legislação portuguesa, não há nenhum impedimento, nenhum problema de pessoas terem dupla residência fiscal. Então, você que está no Brasil, você que é nômade, você que veio para Portugal, você vai continuar sendo residente fiscal no Brasil. Obviamente, respeitando os requisitos brasileiros, que um deles é não se ausentar por mais de um ano do Brasil. Ai, mas eu pretendo ficar, eu preciso ir todos os anos para o Brasil para não perder minha residência fiscal? Precisa, tá? Se você não quer perder sua residência fiscal no Brasil, você precisa de um pulinho no Brasil, pode ser um pulo mesmo, entrei e saí, mas você precisa dar essa entrada uma vez por ano, ok? Para não acontecer futuros problemas que você venha a perder esse direito de continuar residente fiscal no Brasil. Então, não é obrigatório fazer saída definitiva, mas é uma possibilidade. Só que, se você fizer saída definitiva, vai mudar a carga tributária para você no Brasil, você não vai ser mais residente fiscal, dependendo do tipo de empresa, você não pode ter, como, por exemplo, o Simples Nacional, as pessoas do Simples não podem deixar de ser residentes fiscais no Brasil. Então, existe uma série de fatores que você vai ter que analisar se realmente é mais viável para você deixar de ser residente fiscal no Brasil. Já a luz da legislação portuguesa, residente fiscal aqui em Portugal, que vai te interessar, entre outras coisas, mas o que vai interessar para você que está solicitando um visto e vindo para cá, é a partir do momento que você passar pelo CEF e tiver a sua autorização de residência. Nesse momento, você vai comunicar à autoridade tributária, que você já tem o seu título de residência e que você vai fazer a alteração da sua morada, porque antes o seu NIF, se você não sabe o que é NIF, tem videozinho aqui para você poder saber o que é, antes o seu NIF estava atrelado à figura do seu representante fiscal, ao endereço do seu representante fiscal. Para que você desassocie o seu NIF do representante, você precisa ir até a autoridade tributária, solicitar a sua alteração de morada. A partir do momento que você solicitar a sua alteração de morada, você passa a ser residente fiscal. Isso é para você que solicitou o visto. Não é só assim que se torna residente fiscal, mas é o que você precisa saber nesse momento, vamos simplificar aqui. Transformou-se em residente fiscal, você passa a ser obrigado a declarar rendimentos aqui em Portugal oriundos de qualquer lugar do mundo. Então não interessa se os rendimentos vieram do Brasil, dos Estados Unidos, da China, do Japão, você tem que declarar. Não é só o que você oferiu ou ganhou dentro de Portugal, e sim que vieram de qualquer lugar do mundo. Mas atenção, declarar não é tributar. Declarar é uma coisa e tributar é outra. Se você vai ou não vai ser tributado desse segmento, vai depender. Aquilo que já foi pago no Brasil não vai ser pago aqui em Portugal novamente, porque existe um acordo para não acontecer a bitributação. E se você é o pulo do gato, solicitar o RNH, que é o Estatuto para residente não habitual, que é um benefício fiscal que existe aqui em Portugal, que só vai ser possível solicitar depois que você se transformar em residente fiscal, alterar o seu endereço nas finanças, sempre respeitando o limite que é. Alterei meu endereço esse ano, eu tenho até o ano seguinte, 31 de março para fazer solicitação do RNH. Se eu não fizer dentro do prazo, eu perdi para sempre. Eu vou deixar um vídeo de RNH aqui também para vocês. Muito importante isso. se você estiver sob esse estatuto, você pode trazer os seus lucros e dividendos. Por exemplo, a tributação zero, eles não vão ser taxados aqui em Portugal. Então, é muito importante que você ande, faça as coisas direito, faça as suas declarações e entenda qual vai ser a melhor estratégia tributária. Solistar o RNH, se você pode solicitar o RNH, como é que vai ficar essa tributação, não vai haver bitributação, mas poderá haver um pagamento do que não foi pago, do remanescente. Porém, se você tiver o RNH, o lucro de dividendos pelo menos cai a zero. Então, todas essas si, 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 é feito de acordo com o caso concreto, é feito mesmo para cada um, para cada caso, é um caso. É assim que se faz a tributação. Mas, de forma genérica, é assim que funciona a regra do jogo. Se você vier a ter rendimentos aqui em Portugal, estou trabalhando com uma empresa dentro de Portugal, não estou faturando no Brasil, estou faturando de uma empresa que eu abri, porque o nome pode abrir empresa em Portugal, pode trabalhar em Portugal. Depois que tiver autorização de residência, pode tudo. E aí, tudo, né? E aí, a partir disso, você também vai ter que passar a fazer o contrário, declarar no Brasil o que você ganhou aqui. Agora, como é que vai ficar a situação no Brasil aí, gente? Ao pé da letra, vocês vão ter que procurar um contador no Brasil, porque aí a titia aqui sabe fazer um de lá para cá, sabe? Daqui para lá, a bola da volta, aí vai ter que ser analisado também, mas o acordo de não bitributação é para todos. Só que aí vai ter que ver quais são os mecanismos da Receita Federal para te proporcionar que você não pague bitributação, etc, etc, etc. Depois, por último, a última pergunta que eu já tinha dado uma respondidinha no vídeo da parte 1 era se podia trabalhar aqui em Portugal após me mudar. E eu vejo que essa pergunta tem relação direta com o desconhecimento sobre a autorização de residência. Então, você que vem com visto de nômade digital, chegou em Portugal, pediu a sua autorização de residência, como qualquer outra autorização, hoje em dia, depois das mudanças da lei, as pessoas estão autorizadas a trabalhar. Você pode trabalhar, pode empreender, pode abrir empresa, pode fazer o que quiser. O que não pode é, quando você estiver solicitando visto, trabalhar com uma empresa de Portugal. Se você trabalha com uma empresa de Portugal, não é visto de nômade, é outro tipo de visto. É o visto de 2, trabalhador independente, ou o visto de 1 para trabalhador por conta, e vai depender do tipo de estrutura de trabalho que você tem com a empresa de Portugal. Então, muita atenção a isso. Uma coisa são os requisitos do visto, outra coisa é, depois que o visto virou uma autorização de residência aqui em Portugal, aí as regras já passam a ser de outra forma. A gente vai analisar isso com outro olhar, não mais o olhar dos requisitos para o visto. Pessoal, esses dois vídeos que eu fiz, a parte 1 e a parte 2, eu respondi as principais dúvidas que as pessoas me fazem aqui nos comentários do YouTube e em consultoria. Mas se você falou assim, olha, tem uma dúvida chave que não foi respondida, deixa aqui embaixo, comenta, que eu quero ver se faltou alguma coisa muito... Agora não vale o meu caso, né, gente? Agora, cada caso, se você quiser uma dúvida específica sobre o seu caso concreto, aí você vai ter que realmente agendar uma consultoria com um profissional, seja comigo ou com qualquer outro colega que seja habilitado, porque não tem como a gente ficar fazendo raio-x de caso aqui nos comentários. Mas de forma genérica, que vocês acharam que eu respondi a maioria das dúvidas e das perguntas dos nômades, eu espero que sim. E não esqueça de comentar, de curtir, de enviar um vídeo para um amigo, para um familiar. A gente está aqui gravando conteúdo com muito carinho para você que está aí do outro lado, para que você possa se beneficiar de informação de qualidade jurídica de quem já tem um pouquinho de experiência neste ramo, tá, gente? Muito obrigada pela audiência de vocês, é sempre muito bom ver vocês aqui curtindo, comentando, engajando com o vídeo, principalmente quando eu escuto nas consultas ai, me ajudou muito o vídeo, nossa, clareou demais, senti muita segurança, isso é muito, muito, muito legal, tá? Saber que o meu trabalho, né, que o que eu estou falando aqui chega e ajuda pessoas no redor do mundo, isso é muito louco de pensar, né? Enfim, estou eu sozinha aqui com uma câmera, mas não estou sozinha com vocês, certo? Então não esqueçam de deixar aí o joguinho para eu ver que tem realmente gente aí ouvindo e acompanhando o canal. Um beijo grande, espero que corra tudo bem no seu processo migratório, boa sorte, quem sabe nos vemos aí nessa jornada. Até a próxima!